Música Estamos de volta, lembrando que no jogo do Campeonato Gaúcho lá em Porto Alegre, finalzinho do primeiro tempo, continua zero para o São José, zero para o Ipiranga de Erechim. Mas nessa segunda parte do Esporte na TV da Noite de hoje, vamos falar um pouco de natação. Quem está conosco agora, neste momento, é a atleta Bruna. Muito boa noite, Bruna. Seja bem-vinda ao Esporte na TV. Boa noite, muito obrigada. A Bruna, que já competiu por uma equipe importante aqui de Novo Hamburgo, fosse atleta de qual clube, Bruna? Sociedade Ginástica. Sociedade Ginástica. E durante quanto tempo tu competiste na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo? Eu fiquei na Sociedade Ginástica durante três anos, desde os meus oito anos, e esse ano eu fui para o Grêmio Náutico União em Porto Alegre. Então, desde o começo de 2016, estás competindo pelo Grêmio Náutico União. Isso. E como é que é a estrutura lá do Grêmio Náutico União, Grêmio Náutico União, que é referência nacional em termos de esportes amadores? Com certeza. É um clube muito bom, que tem uma infraestrutura muito boa, tem acompanhamento médico, psicólogo, e eu estou gostando bastante. Como é que se diz hoje na gira? Estás curtindo? Sim. O seu Antônio conhece o Grêmio Náutico União? Conheço o Grêmio Náutico União. Conheço, sim. E já chegaste a competir lá no Grêmio Náutico União? Não, não competi. Já competiste no Sétimo, mas em outros lugares, em Porto Alegre. Sim, exatamente. E, Bruna, como é que você vê esse momento da natação? Um ano de Olimpíada, logo mais em agosto, no Rio de Janeiro, como é que você vê esse atual momento da natação brasileira? Eu estou achando muito legal receber os atletas mundiais aqui no Brasil e espero estar nas Olimpíadas de 2020. A tua meta, Bruna, no momento, seria alcançar um índice já visando a Olimpíada do ano de 2020? Sim, eu já tenho quatro pré-convocações para as Olimpíadas de 2020, mas eu não tenho idade ainda para participar desse ano de 2016, só para o ano de 2020. No momento, você está competindo por qual categoria, de qual idade? Eu sou petis 2 e tenho 11 anos, faço 12 dia 24 de fevereiro, semana que vem. Perfeito, então teremos festa logo mais. É verdade. E qual é a tua especialidade, petis 2 e qual é que são os outros naipes da natação que você já competiste? Eu nado todos os estilos, mas meus principais são costas e peito. E eu me espelho bastante nos atletas brasileiros, como Etienne Medeiros, César Cielo. Já ouviste falar também do Gustavo Borges, do Xuxa. Sim, Fernando Scherer. Fernando Scherer, popular o Xuxa. E qual é que é o teu preferido na natação? Eu sinceramente admiro bastante Etienne Medeiros, Apoliano Kimoto, César Cielo também, Gustavo Borges, o Xuxa também gosto bastante, entre outros também. E sem contar também que na natação o Brasil é sempre referência, conquista várias e várias medalhas dentro das Olimpíadas e também na natação paraolímpica também o Brasil tem conquistado muitas medalhas, né, Sr. Antônio? Muitas medalhas. Natação paraolímpica é sempre, né? Inclusive tem um nadador, não me recordo o sobrenome, com o nome de Daniel, que também é... É o Papa. Papa Oro, né? É Papa Oro, Daniel, nado paraolímpico. Eu não conheço. Tem poucas medalhas de ouro. Isso, mas eu me recordo que o primeiro nome dele é Daniel e ele é o legítimo Papa Oro, né, Sr. Antônio? Exatamente. E, Sr. Antônio, como é que, ano de Olimpíada, como é que você vê a perspectiva do atletismo brasileiro nessa Olimpíada que será em agosto, no Rio de Janeiro? Olha, o atletismo eu vejo com um pouco de pessimismo, devido ao investimento, os investimentos no atletismo do brasileiro são muito pouco e em cima da hora. Então é difícil, nós temos a Adriana, que é uma maratonista fazendo um campo agora na Colômbia, veio para o Brasil, vai voltar para a Colômbia novamente, vai representar o Brasil. A esperança dela é entre as 20 na Olimpíada, né? Ficar entre as 20 melhores. Entre as 30, se ela ficar entre as 20, é um salto gigantesco para o Brasil. Então, tem que ter mais... Mais apoio, mais incentivo. Mais incentivo ao esporte, é. Nós temos um atleta de 800 metros com índice olímpico que não tem patrocínio. Nós temos as vésperas de uma Olimpíada... As vésperas, faltando poucos meses para... Está fazendo vaquinha no Facebook para conseguir fazer um campo na Itália, para melhorar a sua performance. É difícil. Isso... Mas temos algumas chances em outras modalidades, né? No atletismo masculino, por exemplo. Masculino tem algumas promessas, mas é poucas, não muitas, não. Não tem muitas perspectivas. A perspectiva seria de poucas medalhas. Poucas medalhas no atletismo, sim. E, Bruna, você acompanha futebol? Você poderia contar para o nosso telespectador qual é o time da sua preferência? Eu, sinceramente, não acompanho muito o futebol, mas eu sou colorada. É colorada. E como é que você vê o time do Internacional no Campeonato Gaúcho, na chamada Primeira Liga? Eu, sinceramente, estou bem por fora desses assuntos. Está bem por fora? Sim. Não tem muito tempo também para olhar os jogos, mas eu queria poder olhar, acompanhar o meu time e tudo mais. O Internacional, que no momento é o quinto colocado do Campeonato Gaúcho e na Primeira Liga é o líder do seu grupo. Sim. E qual é que seria o jogador, o ídolo da sua referência na equipe colorada? Eu gosto bastante do Valdívia e do D'Alessandro, que saiu agora, né? O D'Alessandro, que deixou uma lacuna importante no time do Internacional. Perfeito. Mas, Bruna, retomando o assunto da natação, como é que foi a sua trajetória, assim, na sociedade ginástica? Já conseguiste algumas medalhas? Qual é que foram os teus resultados mais importantes? Sim, a ginástica realmente foi muito importante para mim, que foi lá que eu me descobri, ganhei várias medalhas, ganhei mais de 120 medalhas, ganhei quatro pré-convocações para as Olimpíadas de 2020. E, realmente, não está sendo fácil a minha ida para a União. Está sendo bem difícil, bem puxado. Mas, com o tempo, a gente vai se acostumando e eu estou gostando bastante. Estás gostando bastante. Seria, como é que se diz, um novo desafio na tua carreira? Exatamente. Na tua carreira. Então, a Bruna se prepara para as Olimpíadas, então, de 2020. Podemos torcer para ela mais para frente, Sr. Antônio? Com certeza. Com certeza, já tem um fã de carteirinha. E, retomando o assunto da Libertadores da América, além da estreia do Grêmio contra o Toluca na última quarta-feira, o Grêmio acabou sendo superado pelo placar de 2x0, tivemos os outros brasileiros em campo. Na noite de terça-feira, lá no Uruguai, o Palmeiras empatou com o River Plate do Uruguai em 2x2. O São Paulo, em casa, no Pacaembu, na quarta-feira, perdeu para o The Strongest da Bolívia pelo placar de 1x0. O Atlético Mineiro, na quarta-feira, venceu ao Melgar do Peru pelo placar de 2x1. E a equipe do Corinthians, jogando lá no deserto do Atacama, no Chile, venceu ao Cobressal com um gol contra 1x0, gol no último minuto da partida. Lembrando, então, que o próximo jogo do Grêmio na competição, no dia 2 de março, em casa, contra a equipe da LDU. E, Bruna, você não acompanha muito o futebol. Chegaste já a acompanhar os jogos do Esporte Clube em Novo Hamburgo? Não, não acompanho, mas eu já fui no estádio do Novo Hamburgo. Do Vale? Sim, já fui no Beira-Rio também. No Beira-Rio também? Sim. Tens acompanhado? Pouco, mas sim. Seu Antônio, como é que está a parte de treinamento aí nesse começo de temporada? Quantos dias por semana? Como é que tem sido esses treinamentos? Meu treinamento é diário. Agora, começa dois turnos agora, né? Então, estou fazendo uma média de 70, 80 quilômetros semanais, entre rodagens e treino de força e velocidade. E, como eu disse agora, no fim do mês, agora encerra esse trabalho de reforço, de base, para sustentar, sem lesão, se Deus quiser, o ano todo, nas competições. E começa o trabalho de pista, de velocidade, na qual eu diminuo a rodagem e dou ênfase à velocidade. E prioridade é o Grand Prix do Mercosul em Porto Alegre. Farei o Campeonato Carioca, em abril, servindo de base para aprimoramento do Grand Prix do Mercosul. E visando mais ainda o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, que é em Maringá, em setembro, esse sim, esse nós temos que estar... Tem que estar bem afiado, hein? ...representando bem o nosso Rio Grande do Sul, né? O Grand Prix do Mercosul, entre os dias 6 e 8 de maio, em Porto Alegre. E o Campeonato Gaúcho de Atletismo Master já tem data definida? Não tem ainda. Não tem ainda. Não saiu o Campeonato Gaúcho ainda a data dele. No momento não tem nem o local nem a data definida. Sim, com certeza. Deve ter algum campeonato internacional nesse meio tempo, nesse ano. Mas eu não tenho a data ainda no qual eu participarei, né? E o senhor tem treinado na parte da manhã, na parte da tarde? É relativo. Tem dias que eu estou treinando à tarde devido ao excesso de calor, né? Então, quando é uma rodagem muito longa, assim, a gente dá preferência para rodar à tarde devido ao calor. E os treinos de velocidade, de preferência, na parte da manhã. Ontem foi um dia atípico, tive um problema na parte da manhã, para resolver, então, fiz treino na pista da Unicino na parte da tarde. É bem confortante a parte da tarde, está bem boa para treinar. Até pelo motivo do calor escaldante dos últimos dias. E quantas vezes por semana o senhor tem treinado na Unicino? Uma vez por semana, agora, treino de velocidade só. Que é visando mais rodagem, né? Mais trabalho de base. Mas a partir do dia 28, três vezes por semana treino de pista, daí de velocidade, né? Mais rodagem. Treinamento é todos os dias, né? Em dois turnos, né? Porque tem educativos, tem alongamentos, tem educativos, tem velocidade, tem musculação. Então, tem uma série de outros trabalhos que vem agregar para um ano que promete. Um ano que promete. E a Bruna, como é que tem sido a parte do treinamento na natação? Como é que tem sido o desenvolvimento deste teu trabalho, Bruna? Eu estou indo treinar três vezes por semana no Grêmio Náutico União, pois é bem mais forte que o treino na ginástica. Então, até eu me adaptar bem, eu vou ir três vezes na semana. Mas depois eu vou começar todos os dias para Porto Alegre e ficar até umas seis e meia da tarde, que depois o treino ainda tem físico. Que é uma parte de musculação fora da água. E sempre assim no turno, contrário do teu horário escolar. Sim, eu estudo de manhã das 7h15 às 11h45, daí eu saio de casa 11h45 e fico lá até as seis e meia. Perfeito. Então, não é por falta de treinamento. Não. E retomando assim, qual é que foram mesmo as tuas principais conquistas dentro da natação na sociedade ginástica? Eu fui bicampeã sul-brasileira nos 100 costas e eu baixei muito meus tempos nesses três anos que eu fiquei lá na ginástica. Eu fui pré-convocada para as Olimpíadas, que isso foi muito importante para mim na minha carreira. E eu nunca vou me esquecer do clube, porque foi lá que eu me descobri, né? Me descobri como atleta de natação. Sem dúvida alguma. E falando um pouquinho da base do Esporte Clube Novo Hamburgo, a base do Noia, que abriu esta semana as inscrições para avaliações técnicas e começará já na semana que vem os treinamentos das chamadas Escolinhas do Novo Hamburgo. A categoria Menores começa o treinamento a partir do dia 20 e a categoria Juvenil, que este ano será desdobrada em Juvenil A e Juvenil B, começa os treinamentos nos dias 26 e 27 de fevereiro. A categoria de base do Noia, que terá a coordenação do Eduardo Bickel. E na categoria Juvenil, o treinador será o Márcio Santos, um competente treinador que no ano passado conquistou importantes resultados na categoria infantil, a chamada categoria Sub-15 do Novo Hamburgo. Seu Antônio, em relação a, então, em termos de treinamento, sempre agora no final do dia, até por causa do forte calor, mas o foco principal seria o Campeonato Brasileiro e o Campeonato do Mercosul? É, o Grand Prix do Mercosul. Essas provas são muito importantes este ano, quero dar ênfase para essas provas. Alguma prova internacional, tem mundial no fim do ano, em outubro, em outubro tem um mundial na Austrália, no qual eu dependo ainda de patrocínio, mas vou estar bem preparado para, se possível, representar bem o Brasil lá no mundial na Austrália. E se o nosso telespectador da Vale TV, que está nos assistindo agora, quiser ser um apoiador cultural do seu Antônio, como é que o pessoal pode entrar em contato contigo, seu Antônio? Pode entrar em contato comigo pelo telefone 3596-2515 ou pelo meu e-mail, antônio__crmorais.com que ficaria muito feliz. Então, repetindo para o telespectador, o telefone 3596-2615? 2515. 3596-2515. Perfeito. O seu Antônio, que é um competente corredor do atletismo máster aqui de Novo Hamburgo, e o nosso tempo está quase estourando, o seu recado final, seu Antônio? Eu gostaria de agradecer primeiramente ao Daniel a oportunidade de me fazer presente novamente no programa Esporte na TV, mandar um abraço para o seu Waldir Reisman, saudades, seu Waldir, e um abração para a Cida Medina, nossa correspondente. É, lá de Natal. Lá de Natal. E a todos os telespectadores, obrigado pela oportunidade. Obrigado, então, pela sua presença, seu Antônio, e sucesso, então, nas corridas no ano de 2016. Ah, e também desejar uma boa sorte para a Bruna aí, na sua carreira, não desista nunca. Perfeito. E, Bruna, o teu recado final vai para o nosso telespectador da Vale TV aqui de Novo Hamburgo e da região toda do Vale dos Sinos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer meus pais também, que estão me levando três vezes na semana para Porto Alegre, agradecer a Unimed Vale dos Sinos, que está me patrocinando, e ao telespectadores. Perfeito, então, muito obrigado, Bruna, pela tua participação e sucesso na natação na temporada de 2016 e, por que não, podemos estar torcendo por ti no ano de 2020. Exatamente. Esse é o objetivo. Claro. Então, mais uma vez, o nosso agradecimento ao Antônio, à Bruna e o Sporting da TV da Noite de hoje vai ficando por aqui, retomando na noite de segunda-feira, 19 horas e 30 minutos, sobre o comando de Valdir Eisman. A você que nos acompanhou aqui no Vale dos Sinos e também pela internet, o nosso muito obrigado e a todos vocês um ótimo final de semana. Um convite, permaneça com a programação da Vale TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho